Tem uma discussão de trânsito entre o influenciador digital, que estava em um carro, e o policial militar de folga. Veja só, influenciador e policial de folga. Olha só que confusão é essa. Acabou terminando com muitos tiros aqui em São Paulo. E isso aqui é assunto também para o de Orrins. Policial de folga que se envolve numa confusão e dispara. Antes de assistir a reportagem, de Orrins, já tem que colocar uma lupa aí para entender o que aconteceu, porque não é a recomendação. Pois é, Passaio. Eu costumo dizer que o policial também é um cidadão antes de ser policial. Aconteceu um incidente de trânsito, as pessoas... Eu nunca recomendo, por conta de trânsito, a pessoa entrar em discussão. Acho que é uma perda de tempo e uma escalada que pode gerar efeitos ruins. Agora, a pergunta é a seguinte. E se o influenciador armado pega a arma, aí o policial pode disparar? Mas deve disparar, Passaio, para defender. Porque daí é a vida dele, né? Lógico. Aí é a vida dele. Se o policial está armado e o influenciador não, e é só uma discussão, o policial perde a cabeça e dispara, ele está errado. Está errado completamente. Agora, se o influenciador pega uma arma, muda completamente o jogo. Exatamente. Começou uma discussão. A gente não recomenda discussão. Mas, de repente, quando houve uma discussão ali, aí o sujeito puxa uma arma e a outra parte é um policial, é óbvio que ele vai reagir. Vamos entender o que aconteceu aqui, então. Uma briga entre um influenciador digital e um policial militar terminou em tiros. O youtuber Iesa Tormirim, Guilhermo Alejandro Hundazi, de 25 anos, se envolveu em uma confusão com um policial militar de folga. A briga começou depois de uma fechada no trânsito. Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana, o influenciador teria fechado a motocicleta do policial militar de folga bem aqui, na Ponte das Bandeiras. Os dois discutiram e, em determinado momento, Guilhermo teria sacado uma arma. Ainda de acordo com a GCM, o policial teria reagido e acertado dois tiros no influenciador. Segundo a versão do policial militar, o rapaz, eles tiveram uma discussão do trânsito, o rapaz sacou a arma para ele e ele efetou dois disparos no rapaz. Guilherme já esteve no centro de outras polêmicas. Em seu canal, com mais de 700 mil inscritos, ele posta vídeos de desafios de velocidade dirigindo carros de luxo. Nesse outro vídeo, o youtuber provoca outros motoristas no meio do trânsito. No carro dele, a polícia prendeu uma arma, munições, um spray de pimenta e documentos. De acordo com a GCM, Guilhermo tinha autorização para portar a arma. O policial foi levado para a delegacia para prestar depoimento. O nome dele não foi divulgado. Ele tinha, desculpa, a repórter acaba de falar, ele tinha autorização para transportar a arma, porque ele é uma atiradora. Me causa estranheza, Passaia. Mas não para ficar com a arma andando pela rua e sacando a hora que ele quiser. Já não pode mais fazer isso daí, né, Passaia? Alguns caques aí, anteriormente, usavam esse argumento de estar transportando arma para fazer exercícios no estande de tiro. E isso era permitido. Não está mais permitido isso. Então, eu duvido que a Polícia Federal tenha dado um porte de arma para um sujeito com esse tipo de comportamento. Por isso que é sempre muito importante ter o critério que a Polícia Federal tem e ela avalia isso daí. Um sujeito que já tem problemas anteriores, dificilmente teria um porte de arma. Eu aposto que ele não tem. E quando você fala de problemas anteriores, é que esse influenciador, ele consegue muitas curtidas nas redes sociais, praticando, inclusive, irregularidades de trânsito. Ele apronta demais, ele causa. E ele reconhece isso. No canal dele, ele ri da cara do perigo, entendeu? Então, é o cara que vai para uma discussão, tem uma arma dentro do veículo e o policial aí, o delegado já está interpretando que o policial agiu para se defender. Eu não tenho dúvida nenhuma nesse sentido. Ainda acho que ele vai responder por porte legal de arma, porque eu acho, e é apenas uma aposta, apenas uma hipótese, de que essa arma está irregular. Você está falando do influenciador, né? Do influenciador. Policial, você continua assinando embaixo. Assina embaixo. Ele atirou para se defender. É lógico. Ok.